Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o seguinte, você já passou por aquela experiência de você treinar na academia junto com um amigo e aí vocês fazem os mesmos exercícios, você tem uma alimentação bem parecida que a dele, mas o seu corpo e o dele são completamente diferentes. Eu já passei por isso, tinha uma época que eu treinava com um amigo na academia e eu até pegava mais peso do que ele, eu comia menos besteira, minha alimentação era muito melhor do que a dele, eu comia menos besteira, menos fritura e tal, só que o corpo dele era bem mais magro e definido que o meu, eu ficava puto com aquilo. E aí, por que que isso acontece? Existem biotipos diferentes e cada biotipo tem as suas particularidades pra poder manter a boa forma e aí tá um dos segredos da questão da academia e a gente conseguir chegar no objetivo que a gente quer. Ao todo, são três biotipos que existem e nesse vídeo aqui eu vou falar quais são esses biotipos pra vocês e vou falar como você faz pra identificar qual é o seu e dar também algumas dicas do que você pode fazer pra chegar no teu objetivo dependendo de qual seja o seu biotipo. Então se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Os três biotipos que existem são ectomorfo, endomorfo e mesomorfo. Então vou começar falando aqui pelo ectomorfo. Ah, e no final do vídeo eu vou falar pra vocês um teste que existe que dá pra você descobrir qual é o seu biotipo. Você mesmo vai fazer o teste aí na tua casa e você vai saber. Se com as características que eu for falando aqui no vídeo você ficar na dúvida, fique esperto porque vai ter esse teste no final e você vai poder fazer aí. O ectomorfo é aquele biotipo que tem os ombros mais estreitos, o peitoral mais reto, ele praticamente não tem barriga, ele tem os membros mais longos tipo perna, braço, ele tem um corpo parecido com o de um maratonista. Esse biotipo tem dificuldade de ganhar peso porque o metabolismo dele é muito rápido. É o famoso conhecido magro de ruim, o cara come igual um doido, mas ele não engorda, ele tá sempre magro. E aí óbvio que esse é o lado positivo, mas o lado que é um pouco mais complicado é que também é difícil conseguir ganhar massa muscular. E aí pra ele ter um bom resultado na academia, pra poder ficar trincado com o corpo lá sarado, ele precisa focar no treino de musculação, no treino de força e dar uma maneirada nos treinos aeróbicos. Por quê? Porque ele já tem facilidade em queimar gordura por conta do metabolismo rápido, então se ele fizer exercício aeróbico, isso vai impactar no treino dele. Então esse cara na academia, ele tem que focar no treino de força e desenvolver aquele abdômen trincado pro cara que é ectomorfo, isso é moleza. Por quê? Como ele tem o baixo TO de gordura, então a capa de gordura dele é fininha e o músculo aparece com muito mais facilidade e com muito mais rapidez. Esse é o lado positivo, mas já o lado que não é tão positivo assim é que esse biotipo, o ectomorfo, tem uma dificuldade muito grande pra ganhar peito, braço e perna. Segundo biotipo que eu quero falar aqui é o endomorfo. Ele é o inverso do ectomorfo. Ele tem a estrutura óssea maior, ele tem os ombros mais largos, o corpo dele é parecido com o jogador de rugby e aí ele tem também a barriga proporcional. O endomorfo, ele tem uma certa facilidade em ganhar massa muscular, mas ele também tem uma tendência em ter acúmulo de gordura e isso faz com que ele tenha uma baixa definição. E aí pra esse cara aí conseguir definir na academia os músculos, fazer aparecer o abdômen, ele precisa ralar muito. E esse é o cara que tem que estar lá no exercício aeróbico, ele tem que fazer tanto os exercícios de musculação, treino de força, quanto os treinos aeróbicos, pra ele conseguir ganhar massa muscular em definição e ao mesmo tempo ele perder a gordura pra essa definição aparecer e aí esse cara tem que ralar com força. Terceiro biotipo é o mesomorfo, que é aquele biotipo que a maioria dos caras queria ter, eu queria ter esse biotipo. O que acontece? Esse cara ele tem a estrutura corporal grande, não necessariamente grande, existe alguns caras que são mesomorfo e não são grandões, mas assim, as maiores características desse biotipo são ter as costas mais largas, a cintura fina, pouca gordura abdominal. Alguns desses caras nem fazem abdominal na academia, eles treinam e aí no que eles fazem exercício, o pouco que já pega ali no abdômen, já é o suficiente pra definir. Outras características são, tem facilidade em ganhar massa magra e tem facilidade em queimar caloria. É aquele cara que entra na academia e um, dois meses já tá com corpo queixo, no triângulo invertido, o cara já tá grandão, tá definido, porque o biotipo dele, a genética dele é boa pra isso. Não tô dizendo aqui que quem tem os outros biotipos não consegue. Consegue, consegue ficar definido, consegue ficar grande, mas exige um esforço muito maior do que o cara que é mesomorfo. Como eu tinha dito no início do vídeo que agora no final eu ia mostrar pra vocês um teste pra você descobrir qual é o seu biotipo. Com essas características que eu falei aqui, você ainda não conseguiu saber, identificar qual é o seu, fica ligado nesse teste aqui que ele pode ser que ele te ajude. Esse teste, ele não é cientificamente 100% comprovado, mas pode ser que com você dê certo, você juntando com as outras características que eu já falei aqui. O teste é o seguinte, você vai pegar a sua mão, o seu dedão e o seu dedo médio, que é esse daqui, esse dedo daqui, que é o dedo médio, você vai pegar e você vai envolver o seu pulso. Assim. Se na hora que você fizer isso, o seu dedão e o seu dedo médio, eles se encontrarem, se sobreporem um ao outro, tipo assim, tá vendo? Você na hora que botar no seu pulso, o seu dedão passar no seu dedo médio e eles se sobreporem assim. Isso quer dizer que você é ectomorfo. Se quando você fizer isso no teu pulso, o seu dedão e o seu dedo médio não se encontrarem, o seu pulso for maior, ficar tipo uma distância entre o seu dedão e o seu dedo médio, isso quer dizer que você é endomorfo. E se você fizer isso, o seu dedão e o seu dedo médio se encontrar dessa forma, isso quer dizer que você é mesomorfo. Esse é um teste que você pode fazer aí, como eu falei, ele não é 100% confiável. Comigo, ele não funciona muito, porque de acordo com esse teste aqui, eu seria mesomorfo. Mas eu não tenho facilidade em ganhar massa muscular e facilidade em perder calorias. Pelo contrário, eu tenho dificuldade em ganhar massa muscular e eu tenho facilidade em ganhar peso, né? Ganhar gordura. E aí, mais em compensação, eu também não tenho a estrutura corporal grande como de um endomorfo. E aí, por isso que eu falei, pode ser que o teste dê 100% certo com você e pode ser que não. E aí, eu já li algumas pesquisas que diz que nem todo mundo tem o biotipo totalmente definido. Endomorfo, mesomorfo, ectomorfo. E pode ser que você tenha algumas características de um e outras características de outro. Então, você vai se conhecendo e aí você vai vendo o que é melhor pra você seguir, pra conseguir a boa forma. No meu caso, eu me entendo bastante como endomorfo, porque eu tenho muita dificuldade em perder caloria e muita facilidade em ganhar essa caloria também. Tipo, se eu sentir o cheiro da comida, eu já engordei. E eu não tenho tanta facilidade assim pra ganhar massa muscular. Então, eu acabo me encaixando mais no endomorfo do que no mesomorfo, por mais que nesse teste aqui apareça que eu sou mesomorfo, beleza? Então, pode ser que esse teste funcione com você, pode ser que não. Ele não é 100% confiável, beleza? Me conta aqui nos comentários qual é o seu biotipo, qual que você se identificou nessa história toda aqui que eu fui falando. Se você é do tipo que vai pra academia e rapidinho já ganha massa, já tá com o corpo lá sinistro. Ou se você, como eu, tem que se matar na dieta, porque endomorfo é isso. A gente tem que fechar a boca e treinar bastante. Ou se você é um ectomorfo, que você come desesperadamente e não engorda por nada, tá na academia treinando, não engorda e nem ganha massa muscular, né? Me conta aqui nos comentários. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo o biotipo, que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral, que isso é muito importante pra mim, beleza? Ah, e uma outra parada. Vocês estavam me pedindo pra consertar o link das peças que eu seleciono, dos garimpos. Esse link fica aqui na descrição do vídeo. De fato, o link tava com problema, já acertei, agora ele tá todo certinho. Pode clicar ali que vai jogar direto pra página que estão as peças selecionadas, a loja. Você vai clicar, você vai cair direto na loja lá. E aí, dentro dessas peças selecionadas por mim, eu deixei também as peças do bazar. Eu fiz um bazar lá no Instagram, ainda devem ter algumas peças por lá. E, de vez em quando, quando forem surgindo peças novas pra bazar, eu vou colocar direto lá dentro desse link, beleza? Então, é só você clicar aqui na descrição do vídeo. Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!